Por que que eu preciso sofrer deliberadamente, por exemplo, na academia, ou outros tipos de sofrimento que são benéficos? Por que que isso é necessário? Por que que eu sofro fazendo isso? Como é que você descreve esse sofrer? Por que que eu tô sofrendo na academia, né? Na verdade, eu não sofro mais, né? Eu aprendi, acredito que eu tenha aprendido a gostar, se é que é assim que se fala, mas eu sinto prazer já fazendo esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, nessa hipótese que eu levantei de tu acorda e tá chovendo e tu sente aquele tipo... Ai, velho. Hoje eu podia não ir. Acorda chovendo. Acorda chovendo, tá tarde. Será que não, tua história de vida. O acordar, chovendo, já não passou por uma série de... História de reforços diferentes, distintos, que é ficar deitado, assistir série, jogar videogame e tal. Sempre. E aí você vai ter uma declaração verbal de sofrer, no sentido de vou ter que fazer algo que eu não tenho vontade, desejo de fazer. É isso que eu vou entender por sofrer, pelo que você tá me dizendo. Sim, nesse caso. Não tenho desejo de fazer isso, mas ainda assim vou lá e tento fazer isso. Então, essa desconexão entre o que eu desejo e o que eu preciso fazer, ali eu tenho o sofrimento. Isso. É importante, porque assim você desenvolve flexibilidade comportamental. O que que é isso? Flexibilidade comportamental. E aí a gente falaria de funções executivas, que é algo importante na tomada de decisão, quando você quer mudar qualquer comportamento alimentar, faz parte das nossas funções executivas. O que que são funções executivas? Funções executivas, basicamente, o que nos diferencia é de uma capivara, de qualquer outro animal. A nossa capacidade... A nossa capacidade de... A nossa capacidade de prever, planejar futuro, simplificar um processo. Hum, isso aqui tá complexo, eu vou simplificar. A nossa capacidade de tomar decisões olhando pro futuro, esperando que tenha alguma vantagem em fazer isso. Tá. O freio humano, talvez. Passa pelo controle inibitório, se eu fizer isso aqui, se eu comer isso daqui, eu não vou atingir meu objetivo, então eu vou fazer o exercício, eu vou fazer tatatá, tal. E aí dentro disso tudo, flexibilidade comportamental, que é basicamente a única forma que a gente tem de aprender algo. Então quanto maior for a tua flexibilidade comportamental, maior a tua capacidade de aprender. E vice-versa. Bidirecional o processo. Quando alguém faz apenas o que deseja, ela é rígida comportamentalmente. Tem um repertório menor. Rígido. Rígido. Vai se enrijecendo. Não é flexível. Flexibilidade comportamental é você não fazer sempre o que deseja. Então fica aí um aviso aí pra galera aí de casa e quem tá assistindo. Todo dia quando eu acordo, eu tenho o desejo de fazer X, mas eu faço Y. Cara, todo dia quando eu acordo, a minha cabeça tá assim, ó. Eu sou uma pessoa que tem uma vulnerabilidade por uma questão histórica de aprendizado, por exemplo, ao workaholismo, cara. Fiquei trabalhando muito. E já tive muito problema de relacionamento interpessoal, que foram superados em alguns aspectos. E hoje eu manejo isso com mais tranquilidade, tenho mais controle. Porque eu entendo o que aconteceu, tal, tal. Mas eu acordo assim, cara, o tempo todo, pensando em trabalho. Trabalho, 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 trabalho. O que que eu faço? Eu vou e trabalho? Não. Eu sento, tomo um café, preparo minha xícara, coloco uma musiquinha no fundo. Às vezes coloco um incenso. Vou lá na varanda. Me exponho lá um pouquinho a luz. Quando não tá chovendo, infinito aqui em Floripa. A gente tá há 30 dias de frio. Mas ainda assim, vou lá na varanda, tomo um café. E aí pego um livro, faço uma leitura bem básica. Cara, eu tô fazendo algo que eu não... Pelo menos, assim, parênteses, né? Hoje, eu... E aí que eu vou chegar no ponto. Hoje eu desejo fazer isso. Mas quando eu comecei a fazer isso, eu não desejava fazer isso. Eu não tinha vontade de fazer isso. Eu fiz isso porque eu sabia que era importante fazer isso. Pra eu sair de uma zona de risco. Enquanto alguém que é mais vulnerável a viver trabalhando o tempo inteiro e tava ferrando com a saúde. Eu tava destruindo minha saúde. Tu fez isso porque tem evidências que apontam que fazer esses comportamentos te tirariam daquele risco. Te fariam ser uma pessoa melhor, mas num sentido, num outro sentido. Total, total. Tem três coisas... Tem mais, né? Mas, novamente, pra ser didático. Tem três coisas que o cérebro não consegue ficar sem. Sabe quais são? Um. Oxigênio. Sangue. Tá, sangue é oxigênio já. Aham. Tá. Boa. Você acertou uma, legal. Estímulos eletroquímicos? Chuta aí, Gabi. Não. Estímulos elétricos? Glicose. Tá. Nutriente. Ela também consome outros nutrientes, mas nutriente, precisa de nutriente. E um terceiro. Porra, tava fácil, né? Era oxigênio e energia que é a glicose. Agora eu não sei, velho. Informação. Informação. Ele tem que mapear. Informação. Tudo. O tempo todo. Informação. Informação. O cérebro morre se não tem informação. Então, eu obtive informação. E a partir dessa informação, eu saber de. Lembra? Sei de. Eu sei que isso existe. Tá no meu radar agora. Te fez sofrer. De certa forma. Sei de. Sei de. Eu sei que isso existe. Agora, como fazer? Método, né? A gente vai atrás de técnica. Estudo. Por isso. Por isso que pra mim. Você pode tirar meu celular. Você pode tirar tudo que você quiser, cara. Hoje eu não tenho nem carro mais. Tira meu. Tudo que material. Mas não tira meu estudo. Eu acordo. Pra mim pode acabar o mundo, cara. Ela sabe disso aqui. Galera que me conhece. Minha mãe sabe disso. Meu pai sabe disso. Já tem tempo. Eu não existo pra ninguém. Quando eu tô estudando. Porque isso me deu tanta percepção de controle. Sobre as coisas. Que é reforçador. Então, eu consigo me motivar. Pra fazer uma série de coisas. Que em outro contexto. Eu não faria. Porque hoje eu tenho uma percepção de controle. Que só consegue. E a gente só consegue fazer isso. Quando a gente tem referências. Boas referências. Que é o que a gente tá tentando fazer. Tentando ir na raiz de algumas coisas. Buscando boas referências. E uma medicina. Uma prática clínica. Baseada em evidências. É seguir boas referências. Te dar controle. O cirurgião que tá lá. Ele tem controle. Sobre o que ele tá fazendo. Pelo menos a gente espera. E ele fica muito focado. Cara, pode. Ter um terremoto. Eu não fico nem sabendo. Que tem um terremoto. Ele tá lá fazendo a cirurgia dele. Focadaço. Essa percepção de controle. Faz o que com o sofrimento? De novo. Faz isso aqui. Reduz. Não é que elimina. Reduz. Naquele momento. Nesse momento que a gente tá aqui. Tem sofrimento aqui acontecendo agora? A gente vai verbalizar com quanto sofrimento? Talvez não. Você pode falar cansaço. Pode falar algumas coisas assim. Você não vai. Pra mim essa parada que tu tem com o estudo. Eu tenho aqui. É isso. É isso aí. É isso aí. E aí. A pessoa. A pessoa que não tá conseguindo. Modificar o seu comportamento. Ela não tem a informação. clara. Suficiente pra saber interpretar ela. Colocar ela em prática. Não fazer apenas o que deseja. E flexibilizar o seu comportamento. Quanto mais as pessoas fazem aquilo que elas desejam. Mais rígido fica o comportamento. Pra mim é importante que o meu comportamento. Isso é muito louco. Pra mim é importante que o comportamento em relação a. Em relação a. O estudo. Seja rígido. É? É? Sim. É importante. Pra mim é. Eu quero que seja. Sim. Eu quero que seja muito rígido. Eu não quero que isso mude. Então eu faço o que? Eu repito. E eu desejo estudar. Eu vou. Estudo. Então quando eu desejo estudar. Eu não vou na praia. Eu estudo. Porque eu quero que ele seja rígido. Porque eu sei que ele traz benefícios. Então a grande questão é essa. Esse comportamento aqui. Que está se enrijecendo e é repetitivo. Me traz benefícios no futuro? Se não me traz. Vamos. Flexibilizar ele. Como? Não cedendo ao desejo. Obviamente que. Obviamente que. E aí. Eu vou. Falando aqui. De algumas coisas. E sempre tem que ter um. Um filtro. Porque. Insisto. É individual. Né? Então. Aquilo que. Se tornou importante pra mim. O que é importante pra você. É diferente pras pessoas. E elas tem contextos totalmente diferentes. É muito fácil chegar aqui e falar. Que eu fico de manhã inteira estudando. E talvez pra uma pessoa. Que tá num contexto diferente. Essa possibilidade hoje. Ela não existe. Ela não tá nesse raio de possibilidades. No ambiente dela. Hoje. Tomar uma decisão. Então tem que contextualizar. Mas. Não ceder ao desejo. Pode acontecer. Em micro doses. Cara. Você não precisa não ceder ao desejo. De maneira. De maneira absoluta. Vou traduzir. Cara. Estou me sentindo muito desconfortável. Estressado. Ansioso. E. Toda vez que eu fico assim. Eu sei que eu chego a noite em casa. 20 horas. Eu vou lá e como um doce. Um chocolate. Peço. Pizza tal. O que que eu sugiro. Vamos aumentar então um pouquinho a tolerância. Ao desconforto. No lugar de oito horas da noite. Vamos esperar. Oito e quinze. Oito e quinze. Quando chegar oito e quinze. Come. No dia seguinte. Oito e trinta. Quando chegar oito e trinta. Come. Não. Você não cedeu ao desejo. Você tava com vontade oito e quinze. Agora você foi pra oito e trinta. Vamos pras nove horas. Nove e trinta. Você não tá cedendo ao desejo. Quando você diz. Não. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Você vai lá e cede. Reforça o que? Incapacidade. Que você não consegue. Quando você coloca em microdoses. Agora eu consegui cinco minutos a mais, cara. Comemora isso. Dez minutos. Consegui dez minutos agora. Comemora. Quinze. Comemora. Você comeu lá. Tá tudo certo. Você se regulou emocionalmente com comida. Tá tudo certo. Mas agora você aguenta dez minutos a mais. Do que era o teu habitual. E aí você vai expandindo. Você vai expandindo. Você vai flexibilizando a massinha. Com o tempo vai ficando um pouco mais acessível. Considerando que existe um limite pra essa flexibilidade. No sentido de que. Pode ser que. Você foi até aqui e já não consegue mais. Você tá aguentando até as dez. Pra ilustrar. Até as dez. E não consegue mais. E não consegue mais. Foi até aqui. Porque talvez tenha alguma variável genética ali. Que tá te deixando só até aqui. Qual é o próximo passo? Não tem em casa. Substitui. Agora vamos substituir isso por um outro comportamento. Que tenha. Que tenha a mesma função. Que tenha a mesma função. Então você tá buscando comida. Porque a comida tem uma função. Todo comportamento. Para se perpetuar. No tempo. Ele. Precisa ter uma função. Se o comportamento não tem função. Dificilmente ele se mantém. A gente tem uma curva de extinção. Embora. Eventualmente possa acontecer de um comportamento surgir novamente aleatório. Assim. No sentido de que. Passou por uma situação mais ou menos parecida. Teve ali um. Algum estímulo que a pessoa não conseguiu notar. Perceber e tal. E ele pode voltar um pouco. Mas quando você substitui. Coloca um novo comportamento. Para substituir a função da comida. Você ampliou o repertório. O que que eu indico? O que que eu passei aqui para você? Lembra? Anota. O que que você gosta de fazer, cara? Anota. Vamos anotar. Anota. Num post-it. Num celular. Em algum lugar. Anota. Tudo que. Quando você faz. Você se sente super bem quando você faz isso. Te dá alívio. Você relaxa. Ligar para fulano de tal. Uma amiga. Um amigo. Anota. Ligar para fulano de tal. Praticar exercício físico. Anota. Fazer uma caminhada na praça. Passear com o cachorro. Fazer a unha. Autocuidado. Cuidar do meu cabelo. Assistir uma pegadinha. Anota tudo que você gosta de fazer. E você vai descobrindo. Quando começar essa vontade. E sente que aquilo está gerando. De fato gera muito desconforto. Sofrimento. O desejo. Eu vou chegar lá. Vou tentar passar aqui para o pessoal entender. Isso que parece meio contra o intuitivo. O desejo gera sofrimento. Gera. Quando você faz isso. Você ampliou a sua tolerância a esse desconforto. E você ainda assim colocou um novo comportamento. Novas opções. E é importante que esteja escrito. Porque se você não escrever. Você não vai lembrar de fazer. Se a gente não escreve. Se a gente não tem um estímulo externo. Nos lembrando do que a gente tem que fazer. A gente vai pelo caminho mais habitual. Cara. Eu acho que tudo o que tu falou. Até agora. Eu consegui identificar com mais clareza. Muitos pontos do que eu passei nesses dias de desafio. Que eu estou fazendo. Para quem não sabe. Mas a maioria das pessoas sabe. Eu estou fazendo o 75 Days Hard. Muito bom esse corte. Dá uma moral. Deixa o like. Se inscreve. E aí